Hoje, quarta-feira, 13 de dezembro, Mercúrio Retrógrado, até 2 de janeiro de 2024. Nas próximas três semanas, incluindo fim de ano, virada de ano, início de ano, teremos a companhia de Mercúrio Retrógrado. Vamos aos desacertos, desventuras desse episódio. Um, quem deixou para acertar, combinar os arranjos de Natal, as festas, as comemorações de fim de ano, os programas de fim de ano, para a última hora, vai ter dificuldade de se encaixar. Dois, para quem ainda está em provas, ou tem trabalho para apresentar, para entregar, ou tem que fechar atividades na empresa, no escritório, no ano, nessas próximas semanas, é bom dar uma revisada, revisão, para ver se está tudo bacana, altura e suficientemente bem apresentado, bem preparado, para não fazer feio e depois ter que refazer. Mercúrio Retrógrado, tem essa coisa de refazer. Agora, Mercúrio, o planeta, ele é responsável por fazer as coisas se encaixarem, as peças se encaixarem, serem coordenadas. Pois bem, como ele está retrógrado, não encaixa e nem coordena nada. Tudo desencaixado, descoordenado. Meios de transporte, voos, rodoviárias, estradas, passagens, trânsito, aeroportos, já normalmente congestionados nessa época do ano, devido ao aumento de deslocamentos, pioram sob essa vigência de Mercúrio Retrógrado. Pioram seus serviços, inclusive. Já estou no item 4. Sistemas de entrega, correio, etc., delivery, também não estão no seu melhor desempenho. 5. Sistemas, plataformas, aplicativos, sites saem do ar com muito mais frequência. 6. Equipamentos desafinam, sob a regência do maestro desafinado. Mercúrio Retrógrado. Mas o que mais me impressiona, o que mais me chama atenção na vigência de Mercúrio Retrógrado é a dificuldade de se ter um pensamento, uma ideia, lineares. A cabeça anda para frente e para trás sobre o mesmo assunto. A gente não consegue fazer o encaixe, sabe? Então a gente fica mudando de ideia, repensando, reprogramando, reconsiderando. Você muda de ideia, a outra pessoa muda de ideia, então o negócio não fica costurado, arrematado. O combinado não fica certo. A vantagem, tem tudo em vantagem, é que alguém que havia lhe dito não pode voltar atrás e trocar por um sim. Olha que bacana. Ponto 7 ou 8, já não sei mais que item que eu estou, mas estou numerando aqui os itens. Procedimentos cirúrgicos, eletivos, não emergenciais, que podem esperar, pode escolher data, deveriam esperar até Mercúrio ficar direto em 2 de janeiro. O mesmo acontece para exames e tratamentos, que se puderem também serem feitos depois do dia 2 de janeiro. Por quê? Exames e tratamentos feitos aqui podem precisar serem refeitos. Falta precisão. Item 8. Trabalhos que dependam de equipamentos, tecnologia, eletroeletrônicos, aparelhagem, devem ser realizados com muita vigilância, para não precisarem ser repetidos. O tal do retrabalho. Fica aí, bem listado, bem detalhadinho, os efeitos de Mercúrio Retrógrito. Pessoal, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Até a próxima Céu da Semana. E espero, como sempre, estar à altura, inspirada para traduzir da melhor maneira possível, da maneira mais relevante, mais útil para vocês, o céu nosso de cada dia. Até a próxima semana.